Olha aí, sempre de tempo nós vamos até Riacho Grosso, lá uma prática de yoga no Santo Orégano, veja! Na civilização ocidental pós-moderna, uma característica tem destaque, é a velocidade das coisas. Dentro desse contexto, uma pergunta surge, será que precisamos parar, respirar fundo e refletir? A resposta é, claro que sim! Uma das ferramentas que auxiliam o ser humano no sentido de conexão consigo é o yoga. Muito além de uma prática que visa o relaxamento corporal, o yoga, sem dúvida, é um caminho para a evolução mental. O yoga, ele é uma filosofia milenar, né? Que ele nos permite trilhar um caminho de união. União com a nossa mente, união com o nosso corpo, união com as nossas emoções. Ele nos proporciona uma jornada evolutiva, uma vida mais equilibrada. O yoga, ele é uma prática que ele permite que a gente tenha uma vida mais saudável, com o corpo que a gente tem, no momento que a gente está, com as condições que a gente está. No yoga, a gente trabalha asanas, que são as posturas físicas, que é essa parte mais do nosso corpo. A gente trabalha pranayamas, que são técnicas respiratórias, que é uma das técnicas mais importantes para a nossa vida, porque o controle da nossa respiração nos permite controlar a nossa mente, nos permite controlar as nossas emoções. A gente trabalha a meditação também. O yoga é uma prática muito completa, que a gente pode fazer ao ar livre, a gente pode fazer só, a gente pode conduzir um grupo. O yoga, ele nos permite reconhecer que somos seres divinos, a honrar a nossa existência e a honrar a existência dos outros. Na prática do yoga, a gente sempre inicia a prática confortavelmente, geralmente sentados. A gente tem um momento de meditação para a gente se conectar no estado de presença, no aqui e no agora. A gente entendendo que todos os sons externos, eles fazem parte do universo, que a gente se conecte a eles e que eles não sejam algo que vão atrapalhar a nossa prática. A gente faz esse momento de pausa, de respiração. A gente também intenciona. No meu caso, eu uso algumas cartas guianças de Yogananda, que eles trazem uma mensagem para a gente refletir ao longo da nossa prática e ao longo da nossa vida. A partir daí, a gente faz alguns asanas de alongamento para o nosso corpo e a gente segue fazendo as posturas. E ao final, a gente finaliza geralmente com Shavasana, que é a postura de relaxamento. Uma das posturas de maior relaxamento que a gente tem no yoga, onde a gente permite que cada aluno entregue-se àquele momento. Esporte campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.